Vamo logo! Vamo logo! Deixa eu contar uma parada, é meu aniversário, eu fiz um bolo aqui, eu fiz um bolo pra todo mundo! Chocolate! Eu falei que essa porra ia dar caô, olha os cana aí mano, foi tu que chamou os cana! Foi tu então, foi tu, foi tu! Até escondeu dele uma gravidez. Ele me enganou. Ele disse que tava separado da senhora, que só não podia sair de casa. Por que eu tava doente, aposto? Porra! Ele parecia tão honesto. Melhor qualidade, italiano. Ele parece honesto. Aí, você se arrependeu e sumiu. Menos pra mim. É a cara do desgraçado. É a cara do desgraçado. Vai! Me toma! Pega o cadáver da Joana. Não é isso que você quer? Hein? Você vai encontrar em mim a mesma coisa que seu irmão encontrou. A morte! Vai acabar com a sua raça, sua vaca desgraçada! Vai! Atira, vai! Atira! Atira, me mata! Vai! Vai ser mais fácil pra você transar com um cadáver. Talvez o seu irmão fique contente lá embaixo da terra! Tira! 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 Você... é a pessoa mais importante do mundo pra mim. Você também! Ah, mãe! Ah, mãe, não! Mãe, olha, olha, presta atenção. Eu quero me casar com ele, mas eu não vou me separar de você. Eu nunca vou te deixar sozinha. Nunca. Nós vamos ficar juntas sempre. Ai, mãe. Eu nunca gostei de alguém como eu tô gostando dele. Por que você tá assim? Eu queria que você ficasse feliz, que me desse uma força. Por que você tá chorando? Ai. É emoção, mãe. É minha única filha. Nada disso aconteceu, mãe. Nada disso. A gente aqui lutando, tentando, tentando. Pra quê? Me disse. Pra quê? Nós somos ingênuos, mãe. Nós somos ingênuos. Porque nós somos ingênuos. A CIDADE NO BRASIL